Vamos, Zé! Vamos, Zé! Vamos, Zé! Vamos, Zé! Vamos, Zé! Nem mexe, né? Ei! Luiz! 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 Luiz, ele tá parecendo, hein? Não vai dentro do ministro! Não vai dentro do ministro! Defrente pra bola, amigo! Defrente pra bola, amigo! Defrente pra bola! Eu, meu! Eu, meu! Eu, meu! Não, não, não! Eu, meu! Eu, meu! Eu, meu! Eu, meu! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.